Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus, minha amada e meu amado, amados filhos de Deus, cheguem, tragam o seu coração, cada coração aqui é único para Deus e Ele vem trazer o seu fruto de amor para te proteger, te livrando dos perseguidores e te dando a paz, você toma posse. Hoje o Senhor pede para que eu te entregue na oração da manhã profética, viva a sua liberdade. E tantas pessoas, tantas vezes, não sabem aproveitar a liberdade que tem. Nesse momento, você vai se preparar para tomar posse do que o Senhor vem te entregar na palavra dEle. Que coisa maravilhosa, né? É saber que o Senhor vem me levantar para um dia de batalhas e vitórias e que eu tenha um lugar para chamar de meu, para compreender a palavra de Deus. Eu sou tão feliz por isso, meus amados, ter a certeza de que Deus nos une, nos reúne e nos capacita para trocar essa experiência. Por isso agora, pegue a sua palavra, nós vamos hoje abrir no Salmo 30, que Salmo forte, nossa, recebe, Salmo 30. E eu já convido você a deixar o seu joinha, deixa o seu like agora, levando Jesus a todos, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino, para você receber todo esse conteúdo gratuitamente no teu celular. E escreve nos comentários essa profecia sobre a tua vida. Deus me fez livre. Deus me fez livre. Repita essa certeza, fale para você, até você tomar posse e acreditar, porque Deus te fez livre. Amém? Bíblia na mão e inimigo no chão. Espírito Santo de Deus, vem meu auxílio, me socorre sem demora, diz isso para o Senhor. Vem Espírito Santo com a tua luz e nos toca. Nos faz entender a palavra, Senhor, e dá a coragem para pôr em prática. Fala, Deus, que teu servo escuta, tua servo escuta. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 30 Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. A vós, porém, meu Senhor, eu me confio. E afirmo que só vós sois meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Que salmo, né? Nossa, Deus, que salmo. Que confiança. Que liberdade. É isso, minha amada e meu amado. A palavra de hoje é liberdade. E quem não deseja ser sempre livre. E quem não deseja ficar longe de prisões e grades. É preciso lutar para permanecer livre sempre das prisões do mundo. O inimigo, ele quer que a gente seja escravo dele. Prisões físicas, prisões na mente, prisões na alma. Quais são as prisões físicas? Já parou para pensar? São as prisões do corpo. A gula, a obesidade. O maltrato consigo mesmo, consigo mesma. E as prisões da mente, quais são? São as prisões que tentam acabar com os valores. Sabe? O ódio, a mentira. Pai da mentira é o encardido. E as prisões da alma? As prisões da alma, ô meu Deus. A depressão. A ansiedade. A culpa. Nada disso vem de Deus. Isso tudo vem do pecado. Isso vem das escolhas erradas. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Deus sempre vence. Oh, glória a Deus. Deus sempre vence. O inimigo não. O inimigo não é capaz de manter a gente nas suas prisões. Se a gente deixar a luz entrar, faça a experiência. Se você estiver em um lugar completamente escuro, se você acender um palito de fósforo, uma vela, mesmo que seja pequena, ali, não há mais trevas, não há mais trevas, olha essa experiência, porque brilhou a luz. E só a luz, a luz de Cristo em nós pode apagar toda a treva. Ilumina. Faz isso, ilumina a tua vida. Tantas vezes a gente está focado no outro, no outro, no outro. Não. Antes de querer que o outro seja, faça, sejamos. Então, ilumina. A partir do momento que tua vida iluminar, a dos outros também serão iluminadas. Se permite pensar diferente, sabe? Se permite experimentar a presença de Deus. É aquela coisa. Sabe, quando você diz assim, não custa nada. É isso. No mundo, não custa nada. Vou experimentar. O mal, sim, pode tomar de conta. Mas em Deus, o máximo que pode acontecer é você ser completamente apaixonada por Jesus. É você perceber, meu Deus, como foi que eu vivi tanto tempo longe de ti. É você perceber que tudo isso que o inimigo sempre colocou na tua cabeça como mentira, tem jeito. Se permite. E experimentar a presença de Deus. Experimente a liberdade do teu espírito. Essa liberdade verdadeira que só Deus tem pra te dar. A liberdade de não precisar, sabe, brigar com ninguém. A liberdade de saber sair dos conflitos. A liberdade de saber reconfigurar os conflitos à tua volta. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. Olha e não vê se tantos de seus problemas são realidades de conflitos. na família, com você mesmo, com você mesmo, com amigo, no trabalho. Aonde você foi no trânsito, reconfigurar os conflitos. De modo que se tornem adubo para uma nova vida. adubo, coloca na planta e faz com que ela cresça frondosa, grande, de sombra. É isso que o Senhor quer de você. Pegue tudo aquilo que tantas vezes não presta e que tem te paralisado e atrasado a tua vida e recolha tudo isso e misture e sirva como reconstrução de adubo para você perceber que nada disso veio para te paralisar. Mas cada uma dessas coisas veio para mostrar que você pode sim sair delas e ser muito mais forte do que você possa imaginar. Use sim cada pedra dessa do teu caminho. Cada pedra que você até já escorregou, caiu, mas Deus te levantou. Cada pedra até que pessoas jogaram em você. Junte sim cada uma delas e construa o seu castelo. Faça, sabe, cada uma delas um degrau de subida para o coração de Deus. É onde está a tua vitória e a minha também. Tome posse da liberdade de ser de Deus. Deus é tão bom que deixa a gente escolher ser dele ou não. Mas é claro que a gente deseja ser de Deus. Porque ser de Deus é ser livre de verdade. Liberdade é paz. Liberdade é Cristo. E isso me toca muito. Essa certeza de que a gente tem a liberdade. Até de escolher se queremos ao Senhor ou não. Mas sabe o que é que acontece? Ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Que até quando a gente é tarde e lento. E tantas vezes não escolhe Ele. Ele sempre está ali para nos amar. Ele sempre está ali para nos amparar. Ele não esquece de nós. Ele é sempre fiel diante da nossa infidelidade. Qual é a resposta que a gente dá para um Deus desse, gente? Amar de volta. Eis a liberdade. Deus nada tira. Ele tudo dá. Guarde essa certeza. Faça essa oração agora. Pegue tudo isso. Pegue tudo o que você ouviu. E coloque agora no coração de Deus. E diga, Jesus, eu quero ser livre. Mas eu quero a Tua liberdade. Não quero a liberdade do mundo. Chega, Jesus, de ser enganada, enganado. Chega de aceitar, Senhor, os conselhos que me aprisionam. Que me escravizam. Chega de me distanciar de Ti por causa do pecado. Eu quero é ser livre em Ti, Senhor. Só em Ti eu sou livre. Só em Ti eu dou conta. Só em Ti tem vitória. Só em Ti a minha família tem transformação. Só em Ti, Senhor, eu encontro a paz que excede todo entendimento. Que não tem preço. Eu tomo posse, Senhor, da Tua mão poderosa a me cuidar. Eu Te amo, Jesus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa agora o teu likezinho. Vamos levar o nosso amado Jesus e dessa forma concreta dizer eu Te amo, Jesus. Porque o eu Te amo não é só dizer, mas é fazer. Vamos levar o Senhor para que Ele seja conhecido, amado e adorado por todos os que ainda estão presos. Compartilha, manda para todos os teus contatos no WhatsApp, nas tuas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sino, todas as notificações para você não perder nada. Tá bom? E vem com a gente participar do nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira, às 13h às 19h. Deus sempre nos surpreende. E é por isso que Ele diz, esteja na minha presença e tudo eu farei. Escolha, escolha Deus. E a sua escolha será de felicidade. E eu convido você a estar com a gente também, sendo membro do canal. Para nos ajudar. Essa missão, que ela vai até os confins da terra, levando Jesus e a sua palavra. Salvando homens, mulheres e famílias. Assim, sendo membro do canal, você ajuda na construção desse apostolado. Que é de todos nós. Que Deus te abençoe e retribua cem vezes mais. Santo dia. A paz, minha amada e minha amada.